Eu assumi um compromisso com quem está em casa do outro lado de ir até o fim nesse caso que a gente volta agora. No mês passado, nós mostramos o problema e a prefeitura disse que até o dia 25 de maio seria aberta uma licitação para a compra de materiais para a conclusão dos serviços nesse conjunto habitacional. Prazo que para variar não foi cumprido, né? E as famílias esperam a entrega há mais de três anos e claro, com toda a razão, elas estão bastante revoltadas. Vidros quebrados, fiação solta, em algumas casas foi até arrancada e janelas arrombadas. Essa é a atual situação das moradias do conjunto habitacional Hélio Nastari em Martinópolis, que sofrem com a ação do tempo e de vândalos. Sonhos que estão sendo destruídos. Eu fico triste porque estão levando as coisas daqui, né? Eu passo aqui direto que eu moro aqui em cima, ó. A gente não pode quase fazer quase nada, porque a gente vai mexer com esse povo? Não pode. A promessa de entrega das casinhas passa de três anos e o local nem cara de canteiro de obras tem mais. No lugar de ruas e calçadas, o mato tomou conta. As famílias que já poderiam ter a casa própria continuam vivendo no aperto. Quem paga aluguel, trabalha, né? Dizem assim como, trabalha de dia para comer de noite, né? Quem tem filhos pequenos, né? Para manter, não é fácil. Então a gente, esse é o nosso sonho, a casa própria. Para os contemplados nas casinhas, a impressão que dá é que o poder público não está nem um pouco preocupado com a realidade aqui do conjunto habitacional. E vem empurrando os prazos com a barriga para tentar escapar de uma possível justificativa do porquê que as obras não foram concluídas. Desde a última vez em que nós estivemos aqui, há cerca de um mês, as datas da licitação foram alteradas duas vezes e ela sequer foi lançada. Quando vocês vieram aqui da última vez, fizeram uma reunião com nós, falando que uma semana depois ia começar a mexer. Nós não estamos vendo nada aqui. A única coisa que nós estamos vendo é coisa quebrada lá dentro. Soquete, caixinha de relógio. Daqui uns dias não vai ter nem telhado aqui na casa. A nossa reportagem esteve em Martinópolis no começo de maio. Na ocasião, a prefeitura afirmou que abriria o processo de licitação, mas por conta de uma contestação de uma das empresas concorrentes, o processo foi adiado para o próximo dia 20 de junho. A angústia dessas pessoas esbarra na paciência, que acabou, mas vão persistir até que estejam com as chaves em mãos. E no Ministério Público. Ou ela dá um jeito de um jeito ou vai dar outro. Porque nós não aguentamos mais esperar. Eu quero a minha casa. Eu não posso continuar pagando aluguel, gente. Eu tenho seis crianças pequenas para me tratar sozinha. Minha vida não é fácil. Eu só quero uma solução da nossa prefeita, Dona Ilza. E aí, Dona Ilza, o que a senhora fala para a gente sobre a situação aí de Martinópolis, essas casinhas aí, estão em toda essa situação há três anos. Três anos esperando a entrega da Chaves. E olha só como é que está ficando. Tem o vandalismo dessas pessoas que vão lá, dos vândalos que destroem e acabam aí perdendo muito material que já estava pronto. Tem que ter mais agilidade, gente. É uma moleza. Eu não sei o que acontece com o poder público. E quando eu falo isso, não é só de Martinópolis não, viu? O poder público como um todo é muito lento. É muito mole para resolver problemas. Problemas que aparentemente aí são mais fáceis. A construção, que é o mais difícil, está pronta. Agora são os acabamentos, são os detalhes finais e esses aí estão emperrando nessa máquina pública que é extremamente lenta. Pois bem, como a gente mostrou aí, o Nakato mostrou para a gente o prazo dado agora pela Prefeitura para a abertura da licitação para a compra dos materiais. Ficou para o dia 20 de junho. Se isso acontecia, né? Por telefone do diretor de licitação do município, o João Carlos de Oliveira, disse que assim que o processo for finalizado no dia 20, já será feita a compra dos materiais para os serviços de esgoto, água, energia e asfalto ali do bairro. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, assim que esses materiais chegarem, será dado aí início às obras. Mas a administração, para avaliar, não deu um novo prazo. Agora é assim, não dá prazo para a gente não ficar em cima. Mas dia 20 estamos de olho, viu? E é aquela coisa que a gente já combinou com você que está em casa, viu? Dia 20, não deu nada, nenhum tipo de anúncio sobre a situação, não resolveu? Manda um atos para mim, 18991453155 e fala, Casa Grande, cadê a Prefeitura que não resolveu? A gente está junto nessa, afinal, esse é o meu compromisso com você, é o compromisso do SBT Interior.